A força da natureza, ciclone atinge o estado e causa estragos em várias regiões. A média de ventos em Santa Catarina foi de 70 km por hora, mas cidades como Bom Jardim da Serra e Laguna, ômetros por hora. Já em Florianópolis, mais de mil unidades consumidoras ainda permanecem sem luz. No sul catarinense, a situação foi ainda mais grave. Três pessoas morreram. Em Santa Catarina registra a primeira morte por H1N1 do ano, um alerta que mostra a importância da prevenção. A greve do magistério, reunião entre governo e professores, tenta por fim a paralisação que já dura quase dois meses. No futebol, as dificuldades da Chapecoense para o jogo contra o esporte pela Copa do Brasil. O time enfrentou problema com o voo para Recife. E a expectativa do João Envilho para o segundo julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva. O banho de cidade de hoje já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. O serviço de meteorologia confirmou que foi o ciclone que atingiu Santa Catarina no final da tarde de ontem. Em Florianópolis, os ventos chegaram a 90 km por hora, causando estragos na rede elétrica e deixando milhares de pessoas sem luz. Pelo menos 1.600 unidades ainda continuam com o serviço interrompido. A tempestade começou a se formar no início da tarde de ontem e trouxe chuva forte localizada em ventos que ultrapassaram os 100 km por hora em algumas regiões do estado. Um ciclone extra-tropical foi o que atingiu o litoral catarinense. Ela estava associada a passagem de uma frente fria pelo sul do Brasil e de ontem para hoje ela se tornou um ciclone tropical e foi embora para o oceano, levando consigo a instabilidade. As regiões mais afetadas foram o sul do estado e a grande Florianópolis. Na capital, 55 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica, depois que 16 alimentadores foram desligados. Segundo a Selesc, pelo menos 1.600 unidades permanecem com o fornecimento interrompido. A central de ocorrências, que costuma receber em média 150 chamados, contabilizou de ontem para hoje quase 900. As equipes da Selesc ainda realizam reparos e a expectativa é que a situação seja completamente normalizada ainda hoje. Nós tivemos casos de placas de zinco, outdoor e até aquelas telas de proteção de edifícios em construção que acabaram também desligando os alimentadores. No aeroporto internacional Ercílio Luz, pelo menos 11 chegadas e partidas foram canceladas até esta terça-feira pela manhã. A média de ventos em Santa Catarina foi de 70 km por hora, mas cidades como Bom Jardim da Serra e Laguna registraram rajadas acima dos 100 km por hora. O volume de chuva previsto para o estado era de 50 mm, mas em algumas regiões choveu até 200 mm, mais do que o dobro esperado para o mês inteiro. A previsão do tempo indica melhora. O meteorologista explica que apenas chuvas fracas podem ocorrer com maior chance de frio. A atenção ao mar, no entanto, permanece. No litoral fica uma condição de chuviscos no início e no final do dia, com sol entre nuvens no decorrer do período. Inclusive, as próximas madrugadas devem ser com temperatura baixa, com formação de geada na serra. A quarta-feira vai ter nevoeiros ao amanhecer e sol com algumas nuvens no decorrer da tarde. Temperatura baixa, mínima de 2 graus na serra e máxima de 23 no litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 8 e máxima de 17 graus. No oeste, Grande Florianópolis e Sul, máxima de 21. E no Vale do Itajaí, mínima de 15 e máxima de 22 graus. E o ciclone que nós vimos na reportagem anterior foi ainda mais intenso no sul do estado, onde três pessoas morreram. A defesa civil e até o exército auxiliaram as famílias que tiveram as casas invadidas pela água durante a noite. Mais uma vez, o bairro Quarta Linha, em Criciúma, foi um dos mais afetados. Muita gente precisou levantar os móveis e eletrodomésticos para evitar as perdas. Já na região de Imbituba, um naufrágio foi registrado no início da tarde de ontem. Um barco de pescadores de Itajaí estava na região. Os pescadores tentavam chegar ao porto de Imbituba para fugir da tempestade. Mas o barco em que eles estavam acabou naufragando. Um dos tripulantes permaneceu por mais de seis horas em alto mar, apoiado em uma boia. Quando foi localizado já durante a noite. Foi só aí que o corpo de bombeiros recebeu a informação sobre o naufrágio. Dois outros tripulantes acabaram morrendo. O corpo de bombeiros chegou a preparar uma operação utilizando um helicóptero para tentar localizar os desaparecidos. Mas os corpos dos homens de 24 e 37 anos foram encontrados ainda pela manhã. E hoje pela manhã nós nos preparamos para iniciar as buscas aéreas. Só que com a localização dos corpos nós acabamos abortando a missão. O sobrevivente tem 29 anos e não teve ferimentos graves. A embarcação com cerca de 17 metros ainda não foi localizada. Ainda em Imbituba, o corpo de bombeiros tentou resgatar uma senhora de 70 anos que caiu em um bueiro. Mas ela não resistiu aos ferimentos. Ela estava caminhando pela calçada e ela foi passar por uma lâmina d'água pela calçada. E aí ela acabou caindo numa boca de lobo e ficou trancada e veio óbito no local. E a seguir alerta para prevenção. Santa Catarina registra a primeira morte por H1N1 do ano. E ainda manifestações da Polícia Rodoviária Federal chamam atenção para a falta de efetivo no Estado. Uma manifestação está chamando a atenção nas rodovias catarinenses. No lugar de policiais, bonecos estão sendo colocados nos postos da Polícia Rodoviária Federal. Muita gente já percebeu uma presença, digamos, diferente nos postos da Polícia Rodoviária Federal. São esses bonecos. E eles foram feitos justamente para chamar a atenção, mas para um problema, a falta de efetivo. Atualmente, seriam necessários 355 novos policiais somente para atender a demanda de Santa Catarina. De acordo com o levantamento do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Santa Catarina, todas as regiões do Estado sofrem com essa defasagem. Na região de Tubarão, os bonecos chegaram nesta semana. Aqui, o efetivo precisaria de um acréscimo de 70%. Nós temos uma ideia aqui no trecho sul, que é a delegacia de Tubarão, que abrange os postos de Paulo Lopes, Tubarão e Aranaguá. Hoje, o efetivo é de 63 policiais. E nós necessitaríamos, para ter um efetivo adequado, mais 44 policiais. Ou seja, 70% do efetivo hoje acrescido para termos um policiamento ideal aqui na região sul. A manifestação deve atingir todas as regiões do Estado. O objetivo do Sindicato é que cada posto de patrulhamento receba pelo menos um boneco. A média de defasagem em Santa Catarina é de 70%. Mas os números chamam a atenção. Em Lages, por exemplo, está o maior déficit de policiais. Atualmente, são 33. Quando necessário, seria pelo menos 84 homens. Uma diferença de mais de 150%. O que afeta diretamente o trabalho no dia a dia. Com certeza, há uma sobrecarga hoje ao efetivo que se encontra hoje na ativa. E a hora que acontecem algumas ocorrências, tem que privilegiar uma em detrimento de outra. E às vezes o período de resposta para esse que necessita do atendimento é um pouco mais demorado que o que seria o ideal. A primeira morte pelo vírus da gripe A no Estado reacende o alerta para a prevenção da doença. Até agora, em Santa Catarina, cerca de 34% do público-alvo foi vacinado. Em 2015, já foram diagnosticados 15 casos de complicações causadas por algum vírus da gripe, segundo a Vigilância Epidemiológica do Estado. E o alerta é ainda maior, depois da primeira morte por H1N1, registrada no início dessa semana em Videira, no Meio Oeste do Estado. A vítima foi um homem de 57 anos. O problema do vírus é que ele é altamente mutante, vamos dizer assim. Então, o corpo não consegue produzir anticorpos que fiquem para uma vida inteira, dependendo do tipo do vírus. Então, como ele se modifica, o corpo não consegue produzir anticorpo a tempo de combater a infecção que ele está causando. Então, por isso que causa grande debilidade e pessoas que, na verdade, estão elencadas como grupo prioritário para a vacina, elas acabam, então, tendo uma incidência maior de complicações por causa da gripe. A prevenção é sempre o melhor remédio. E o primeiro passo para evitar a doença é a vacinação. Até agora, 34% do público-alvo foi vacinado em Santa Catarina. A campanha termina no dia 22 desse mês e o quanto antes a dose for tomada, melhor, já que leva, em média, 15 dias para fazer efeito. Mas não basta apenas se imunizar. Segundo os órgãos de saúde, é dever de todos tomar alguns cuidados básicos no dia a dia, evitando a proliferação da doença. Lavar as mãos sempre, antes e após ir ao banheiro, após tossir, espirrar, lavar as mãos, usar o álcool 70%, que ele é um antisséptico potente para esse tipo de situação. Isso é muito importante. Uma alimentação saudável, uma boa noite de sono, roupas adequadas para se usar de acordo com a temperatura. Todos esses critérios são importantes para que a gente possa estar mantendo-se afastado da continuidade, da permanência com o vírus e também de estar passando para outras pessoas. Nesta safra, a produção de grãos deve ser 202 milhões de toneladas a mais do que em 2014. A estimativa de produção de grãos no Brasil da safra 2014-2015 é de 202 milhões de toneladas, 4,6% superior à colheita anterior. Este acréscimo deve-se ao ganho na produtividade do milho, soja e trigo na primeira safra e as previsões para a safrinha de grãos no inverno também animam os produtores, por causa das condições climáticas. A previsão de área plantada nas duas safras deverá atingir 57 milhões de hectares. O destaque é para o cultivo de soja, que apresentou um crescimento de 4,6%, ou seja, 1 milhão de hectares plantados. E depois do intervalo tem o futebol, as dificuldades da Chapecoense para o jogo contra o esporte pela Copa do Brasil. O time que enfrentou problemas no voo para Recife. E a expectativa do Joinville para o segundo julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva. Futebol, além do clássico entre Figueirense e Havaí, um outro jogo movimenta a Copa do Brasil para os times do Estado. A Chapecoense viajou para enfrentar o esporte, mas teve problema de voo e pediu para transferir o jogo. A delegação do Verdão embarcou ontem à tarde em Chapecó, mas por causa das condições do tempo em Florianópolis. O voo que tinha previsão de chegada às duas e meia da manhã em Recife foi cancelado. Na manhã desta terça-feira, os atletas e a comissão técnica viajaram para São Paulo com conexão em Salvador. Eles chegaram em Recife às 5h40 da tarde. Mesmo assim, a comissão técnica quer transferir o jogo de amanhã. Infelizmente tivemos problemas no nosso voo desde ontem. Estamos há quase 24 horas esperando para poder chegar em São Paulo. Chegamos agora em São Paulo. Chegamos até às 3h da manhã no aeroporto Florianópolis, sem poder ir para o hotel. Os jogadores todos bastante cansados esperando essa situação a gente possa resolver. Esperamos chegar ainda a Recife, mas sem condições de treinamento. Não treinamos, já faz dois dias que não treinamos. E agora vamos aguardar que a nossa federação possa nos ajudar a ter a CBF para que pelo menos a gente possa transferir esse jogo para quinta-feira. O time do oeste catarinense leva uma boa vantagem nesse confronto. No primeiro jogo em casa, o Verdão venceu o esporte por 2x0. Como não sofreu nenhum gol, a Chapecoense pode até perder por um gol de diferença, que ainda se classifica. E se balançar as redes uma vez, o esporte precisa marcar 4 para continuar na competição. 2014 está sendo diferente para o elenco verde e branco, que nunca tinha passado para a terceira fase da Copa do Brasil. A tendência é a gente dar sequência no que vem dando certo. O elenco que a gente tem hoje, ele nos dá essa tranquilidade. E voltando à primeira pergunta, é fundamental para um treinador ter tempo para trabalhar, em termos de dias. Volto a dizer, nós largamos bem, depois jogando de 3 em 3 dias, você tinha ansiedade de saber o que estava errado, não tinha condição de corrigir. E esses foram até 2 semanas, 15 dias, nós conseguimos acertar bastante coisa. Claro que vamos ter sempre coisas para acertar, mas é fundamental para isso. Agora o grupo nos dá tranquilidade, por exemplo, Copa do Brasil, eu não posso contar com o Bruno. Mas vamos ter o Benner de volta. A assessoria da Chapecoense acaba de informar que a partida contra o Esporte Recife está confirmada para amanhã, às 10 horas da noite. E os rumos do Campeonato Catarinense 2015 vão ter mais um capítulo nessa semana. O novo julgamento do Joinville foi agendado no pleno do TJD. O acórdão do julgamento da Comissão Disciplinar foi entregue ao Joinville na última quinta-feira. São cinco páginas, bem menos do que o esperado pelo jurídico do Tricolor, que classificou a descrição como simplória. Não trouxe elementos novos, nem elementos que contrapusessem os nossos argumentos, nossos elementos técnicos de defesa. Então, eu espero que o pleno também resolva essa questão, trazendo elementos técnicos jurídicos, legislativos, nas normas esportivas que respondam todos os nossos argumentos. Convicto da conquista do título, o torcedor pode até ter mudado de foco, já com os olhos voltados somente para a Série A. Mas o departamento jurídico do clube tem trabalhado para que essa convicção seja homologada o mais breve possível. Nesta semana, o Joinville oficializou o recurso. O cenário do novo julgamento vai ser o mesmo, o Tribunal de Justiça Desportiva. O mérito também. O Joinville teria relacionado um jogador de maneira irregular na última rodada da segunda fase do Catarinense. A diferença é que agora quem vai julgar é o pleno do TJD. Dessa vez, a denúncia vai ser analisada por nove auditores. Com novas peças, a decisão pode ser outra, apesar de pouco provável, com base em casos semelhantes que foram julgados pelo órgão. Eles esperam um resultado diferente, absolvendo o Joinville. Isso é uma convicção que a gente tem, a gente vai lutar até a final, estamos dizendo já desde o início. Essa é a nossa tese, a gente tem isso muito claro, que o jogador tinha regularidade, que ainda que não tivesse, ele não participou efetivamente da partida, no sentido jurídico. Ele não pode ser, o Joinville não pode ser condenado em perder de ponto. O novo julgamento está marcado para esta quinta-feira, a partir das sete horas da noite. E a seguir, o aeroporto regional de Correia Pinto, na região serrana, começa mais uma etapa de obras. E ainda a greve do magistério, reunião entre o governo e o sindicato, deu início hoje às negociações para tentar, por fim, a paralisação. Uma novela que já dura 13 anos pode estar chegando ao fim. Começou mais uma etapa das obras do aeroporto regional de Correia Pinto, na região serrana. Anderson é diretor desta empresa de metal mecânica em Lages. Aqui eles trabalham na produção de equipamentos florestais. O mercado compreende todo o Mercosul e o Chile. Ele conta que o aeroporto na região serrana é esperado há anos, e que já cansou de perder negócios por falta do empreendimento. Chegamos a perder, sobretudo, contatos, negócios, possibilidades de negócios. Os negócios avançam mais lento. A região serrana do estado não conta com nenhum serviço de voos regulares. Apesar de ter dois aeroportos, o de Correia Pinto ainda está em construção. E esse aqui de Lages chegou a funcionar, mas teve os serviços cancelados por problemas estruturais. Os aeroportos mais próximos daqui ficam em Florianópolis e Jaguaruna, distante em média 225 quilômetros. O que, segundo os empresários, resultam em perda de tempo e dinheiro. Uma coisa que se faria em um dia, eu poderia ir a São Paulo e voltar. Você vai demorar três dias algumas vezes, dois a três dias. Mas, de acordo com o governo do estado, essa novela está perto de ter um fim. Isso porque o aeroporto regional de Correia Pinto, em construção há mais de 13 anos, está próximo de ter as obras concluídas. A parte do recurso está garantida, a questão das estações nós já estamos encaminhando. E, claro que, em paralelo a isso, vamos trabalhar também na questão da homologação. O acesso ao aeroporto já está sendo feito e a expectativa é que o restante das obras, como iluminação e o fechamento do local com cercas padronizadas, aconteça em cinco meses. Além disso, já foi encaminhado aos órgãos de licenciamento o pedido de liberação dos voos. Segundo o secretário da SDR, uma empresa aérea já se mostrou interessada em operar com voos para São Paulo. Principal necessidade não só da região serrana, mas também do Meio Oeste e Alto Vale do Itajaí, que também serão beneficiadas. Os servidores do Judiciário tiveram uma surpresa ao checar a folha salarial paga neste mês. Por determinação da Justiça, foi autorizado desconto de até 30% nos vencimentos dos trabalhadores em greve. O Tribunal de Justiça argumentou que está apenas cumprindo o Estatuto dos Servidores Públicos. O restante da quantia, referente aos dias parados durante a greve, poderá ser descontado nos próximos meses. As faltas também já foram registradas na ficha de cada servidor como não justificadas. De acordo com o TJ, o abatimento referente aos dias não trabalhados poderia chegar a 100% do salário líquido dos grevistas que ficaram parados por 30 dias. Porém, respeitando o direito de greve, foi estipulado um teto de até 30% mensais. O sindicato dos servidores do Judiciário entrou com mandado de segurança contra o corte e diz que a lei permite desconto de até 10%, mas até o momento o pedido não foi julgado. A categoria está parada desde o dia 9 de abril, deixando processos de 21 das 111 comarcas do Estado com prazos suspensos. E uma reunião hoje tentou negociar o fim da greve dos professores da rede estadual de ensino, que já dura quase dois meses. Com representantes da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, uma longa reunião tentou chegar a um acordo sobre a greve dos professores. O encontro aconteceu de portas fechadas na sede do Conselho Estadual de Educação em Florianópolis. Depois de mais de duas horas de diálogo, a reunião ainda não teve um resultado final. Na semana passada, um documento enviado pelo SINTE para o Governo do Estado abriu as negociações. Nele, os grevistas pedem a não incorporação da regência de classe e o abono das faltas injustificadas desde 2012. Os professores pedem também a aplicação do aumento de 13% dado ao piso nacional da categoria para todos os professores. Já a Secretaria Estadual de Educação diz que espera que a reunião de hoje possa levar o sindicato a encaminhar o final da greve. O sindicato dos professores só deve se posicionar sobre os resultados desse encontro após a reunião com o comando de greve que está acontecendo neste momento. Você fica agora com o Jornal da Banco. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.